Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e nós vamos iniciar uma nova série. Agora nessa série vamos falar sobre picão preto. Picão preto é uma das plantas que eu mais admiro, uma das plantas que eu gosto muito e que eu utilizo muito também. Então eu posso falar com mais propriedade a respeito do picão preto porque é uma planta que nós utilizamos bastante. É uma planta que o professor Daniel Forjais apresenta mais de 30 benefícios mostrando as pesquisas científicas, os estudos que já houveram a respeito do picão preto. É uma planta que eu gosto muito por ser uma planta que não tem nenhuma toxicidade, é uma planta sem toxicidade nenhuma e até as crianças nós utilizamos essa planta. Também é uma planta que é uma punk, é uma planta que você pode se alimentar com picão preto. Então é uma planta que eu admiro muito e que eu vou apresentar para vocês. E no primeiro vídeo, que é esse vídeo, eu vou mostrar para vocês a planta, vou mostrar como ela é para que você consiga identificar a planta. Vamos ensinar vocês a plantar, embora aqui eu não precise plantar, ela nasce espontaneamente. Mas eu vou mostrar para vocês uma maneira de se plantar o picão preto, como fazer tintura, como fazer o chá e como utilizar ela de maneira efetiva na tua saúde. Tá bom? Se você quiser comprar picão preto seco, comprar sementes de picão preto ou outra planta medicinal muda semente, é só você conversar com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo. Tá bom? Mas vamos seguir firmes nessa série para que você aprenda tudo sobre picão preto. Vamos então agora conhecer a planta? Pessoal, esse então aqui é o picão preto. Eu achei uma planta madura e eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Esse picão preto aqui, ele tem pétalas, tá vendo? Ele tem algumas pétalas, olha para você ver. E tem os seus espinhos, seus carrapichos. Esse aqui é a semente dele. Então, nós temos uma espécie do picão preto que tem as pétalas. E o nome científico desse picão preto aqui é Bidens alba. Ele tem pétalas. Tá vendo? E nós temos outro picão preto que não tem pétalas. É a mesma coisa. A única diferença é que ele não tem essa pétala aqui. Eu vou ver se eu encontro um e mostro para vocês. Olha, esse daqui. Esse daqui também é picão preto. Mas ele não tem as pétalas, tá vendo? Ele só tem a flor amarela sem pétalas. Esse daqui é Bidens pilosa. É a mesma coisa, a única diferença que tem essas pétalas. Os benefícios são os mesmos. Não importa se você vai estar usando Bidens alba ou se você vai estar utilizando Bidens pilosa. Então veja bem como é que é a estrutura do picão preto. Eu vou procurar encontrar um no ponto ideal de colher e mostro para vocês. Pessoal, olha só esse picão preto aqui, ó. Ele está muito formoso. Ele está vistoso. Olha para você ver, ó. Tá vendo? Verde. Ele está com saúde. Está começando a querer soltar as suas florações. Esse é o ponto ideal para você colher. Se você não tem ele nesse ponto, você vai usar o que você tem. Claro, né? Mas se você planta, a hora que chegar esse ponto aqui, você colhe ele, lava, pica e seca na sombra. E quando você for precisar dele, então você vai ter uma planta guardada para você utilizar. Ainda você pode fazer tintura se você quiser, né? E deixar a tintura guardada, que a tintura tem validade de um ano se for com a planta fresca. Até dois anos se for com a planta seca. Olha, então. Esse é o ponto ideal para você fazer a colheita. Tá bom? Agora eu quero pedir para vocês, para vocês compartilharem esses vídeos que eu estou gravando. Estou me esforçando para fazer os vídeos, tá? Estou me dedicando para gravar esses vídeos para que você aprenda tudo o que eu já aprendi. E para que você tenha os mesmos benefícios que eu estou tendo com as plantas medicinais. O nosso ensino vai ser baseado no que eu aprendi com o professor Daniel Forjais. E com o meu conhecimento, plantando, colhendo, secando. Nós já temos alguma prática no tempo que nós estamos fazendo isso, tá? Então nós vamos compartilhar o que o professor Daniel Forjais nos ensinou. E aquilo que nós aprendemos na prática também. Peço a vocês também que ore a Deus por mim. Coloque esse projeto nas mãos de Deus. Coloque a minha esposa, a minha família nas mãos de Deus. A Larissa, que também nos ajuda bastante, atendendo os clientes, enviando as plantas para todo o país. Ajuda-nos em oração. Apresenta eu, apresenta minha esposa, apresenta a Larissa e a família dela. E nós vamos orar por vocês também todos os dias. Não vamos nos esquecer de colocar vocês nas mãos de Deus. Se você tem vontade de ter plantas medicinais, se você tem vontade de adquirir plantas de qualidade, é só você falar com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo. E se você gostar de fazer um curso e aprender mais sobre fitoterapia, mais sobre plantas medicinais, vai ter um link de um curso bem mais em conta, que vai te dar uma base de conhecimento para você trabalhar com as plantas medicinais. Tá bom? Se você tem o desejo, se você pode, contribua com o nosso trabalho. Seja um membro no canal do YouTube, seja um assinante no Facebook, nos ajuda, compartilha conosco. Se você não quer ser assinante, não quer ser membro, mas quer nos ajudar, pode fazer uma doação. A nossa chave PIX vai estar nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você tem o desejo de contribuir com o nosso trabalho e nos ajudar. O meu desejo é, em breve, poder trabalhar só para ensinar gratuitamente. E para mim, ensinar gratuitamente, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que aprender mais, eu tenho que evoluir, comprar livros. E tudo isso gera custos e gera tempo. E tempo é algo que a gente quase não tem. Para mim, estar estudando, para mim, estar gravando vídeos, eu tenho que deixar de fazer as minhas coisas. Então, se você puder nos ajudar, e tem o desejo de ver esse projeto crescer, contribua com a gente. Essas são as formas que você pode contribuir conosco. No mais, eu quero te agradecer, quero pedir para você compartilhar as informações, e nos ajudar em oração, tá? Porque a oração, ela é poderosa demais. E se vocês nos ajudar em oração, com certeza, Deus vai abrir as portas, vai abrir os caminhos, vai mover montanhas, se for preciso, para que o nosso projeto venha crescer e venha ajudar aqueles que não têm condições nenhuma de fazer um tratamento. O picão preto, para você ter uma ideia, ele é tão bom para baixar febre como medicamentos químicos. Ele é um analgésico fantástico, igual, comparável a medicamentos químicos também. E é uma planta que é fácil de produzir, é fácil de plantar, é fácil de colher, mas muitas pessoas não têm essa informação ou não têm a planta. E nós queremos contribuir com isso, ajudando a sua a aprender, reconhecer, ter semente, ter planta e tratar sua saúde de forma natural. Tá bom, pessoal? Olhe a Deus por mim, vou orar a Deus por vocês. Usem plantas medicinais, elas irão te surpreender. Tchau.